Três pessoas, entre elas, dois adolescentes de 16 e 17 anos, foram detidos na região central de Mantena. O que é isso? Por causa de brinquedo? Entorpecentes, munições, diversas peças de roupa e até bonecas foram apreendidas. Deixa eu chamar o Tomás. O que aconteceu lá em Mantena, Tomás? Eu vi um monte de boneca ali na imagem. É, Nico, essa situação foi depois que a polícia recebeu denúncias de estelionato. Olha só, o primeiro nome do crime, estelionato. Segundo informações, lojistas deram falta de várias peças de roupa. Segundo informações, eram adolescentes que estavam fazendo o uso até de cartões clonados. E aí eles descobriram o paradeiro dessas pessoas, foram até o endereço e lá um deles já foi topou de frente, já saindo no portão com os militares. Voltou correndo e lá dentro os militares encontraram, além das roupas que foram devolvidas para os lojistas, também essas bonecas que serviam para despistar a polícia militar, porque dentro dela estava recheado de drogas. Doze pedras de craques, pequenas e grandes, também foram recolhidas dentro das bonecas. Também substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e quatro munições calibre .22 que foram apreendidas juntamente com esse material. Os dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e o maior pelo estelionato e também tráfico de drogas. Então, todos eles conduzidos para a delegacia para prestar os depoimentos cabíveis à polícia judiciária. É, agora é explicar, né, Tomás? É explicar, né? Droga, munição, peça de roupa e boneca. É, meu Deus do céu. Aguenta isso não.